Fala aí galera, mais um vídeo aí pro canal, mais um vídeo de Dreamleague Soccer modo carreira com a seleção brasileira. Vídeo de hoje rapaziada, vamos enfrentar aí a Roma pela divisão lendária. A Roma que está aí na quinta colocação, tá com 11 pontos, tá bem atrás da gente. Inclusive a gente deixou todo mundo aí pra trás, né? O Atlético de Madrid, que é o segundo colocado, está 5 pontos atrás da gente. Bom rapaziada, e hoje é a estreia dele galera. Do jogador que eu contratei aí no último episódio, o Rodrigo. Nós vamos sim estrear com ele hoje, porém ele ainda não vai ser titular aqui da seleção brasileira, porque os outros jogadores aqui, tanto o Martinelli quanto o Anthony, eles já estão upados, diferentes aqui do Rodrigo, né? Estão upados entre aspas, estão um pouquinho upados, né? Bom, mas vamos aí pro jogo agora contra a Roma do José Mourinho, o retranqueiro. Então tá aí o Brasil vindo aí no seu 3-2, 3-2. E autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo. Zacária. Já fez o passe ali pro Selic. Tocou pro Zacária. Lá vem o levantamento, olha o Dybala recebeu, bateu, defendeu o Alisson. Já faz uma excelente defesa. E a zaga do Brasil abriu toda. Deixou o Dybala livre. Lá vem ali o Pelegrini, levantamento, olha o toque de cabeça nas mãos do goleiro. Brasil, olha o passe, Neymar fez o levantamento, é pro Vinícius Júnior na velocidade. Será que ganha no smile e não ganhou? Zacária. Inversão de bola do outro lado, olha o toque de cabeça pro Pelegrini, recebeu o Pelegrini. Olha, opa! Que isso, juizão? Não, não foi pênalti não, mano. Eu só bloqueei o chute aqui. Ah, não, não é possível. O juiz tá acamprado, velho. Lá vai Dybala para a cobrança do pênalti. Autorizado, partiu Dybala pra bola, bateu pra fora. Pênalti roubado, não entra, bateu pra fora o Dybala. Militão, recebe, já fez o passe. É pro Antony, dominou, fez o levantamento. É pro Neymar, matou no peito, botou no chão, invadiu, era a chance do gol, bateu e é gol! É gol da Seleção Brasileira de Neymar Júnior! No contra-ataque fatal da Seleção Brasileira. E vamos para o segundo tempo de 1 para o Brasil, 0 para a Roma. Martinelli, de cabeça, Bremer, volta a bola ali com... Dá o tapa na frente, olha o Firmino, já fez o passe pro Neymar, recebeu. A Roma vai marcando muito ali a Seleção Brasileira. Olha o tapa na frente, é pro Vinícius Júnior, pegou de primeira nas mãos do goleiro Rui Patrício. Espinazola, recebeu, Casemiro na marcação. Falta do Casemiro. E vem substituições pra campo. Estreia de Rodrigo. Lá vem o passe pro Pelegrini, recebeu o Pelegrini em linha de fundo, tentou levantamento e escanteio. É a Roma do Mourinho pressionando a Seleção Brasileira. Pelegrini, pra cobrança do escanteio. Lá vem o levantamento, olha o toque de cabeça, tira a zaga. A bola tinha endereço. É mais um escanteio. Pelegrini pra cobrança, lá vem o levantamento, olha o toque de cabeça, tira dali. Olha o Rodrigo, pra puxar o contra-ataque. Olha aí o Rafinha, é agora, é o contra-ataque. Pode ser fatal o Vinícius Júnior. Vai sair na cara do gol. Olha o Vini, olha o Vini. É gol! É gol da Seleção Brasileira Vinícius Júnior. No contra-ataque fatal. Ele saiu na cara do Rui Patrício e não pensou... Mancini, fez o levantamento, olha o Paquetá de cabeça. É pro Vinícius Júnior. Recebeu, botou na velocidade e já passou pelo zagueiro. Vinícius Júnior, olha o Vini pra fazer mais um na trave. E anda, recupera a bola ali o Bruno Guimarães. Vai partir na velocidade, não é o forte dele. Bruno Guimarães fez o corte, trouxe pra dentro. Olha o Bruno, lá vai o chute! Defendeu o Rui Patrício. É escanteio. Lá vai Neymar para a cobrança do escanteio. Autorizado, capricha garoto. É o último lance da partida. Lá vem o levantamento, olha o Bremer para subir de cabeça. Tira a zaga. E o juiz apita. Fim de papo. Dois para o Brasil. Zero para a Roma. Vinícius Júnior eleito aí o homem da partida. Mas o Brasil jogou muito mal. Foi dominado pela Roma do Mourinho, rapaziada. Nossa senhora, eu nunca imaginei que eu seria dominado aí pela Roma do Mourinho. Bom, e com os resultados de hoje chegamos aí a 21 pontos. Afundamos a Roma lá na sexta colocação que ainda está com 11 pontos. Ou seja, já temos aí quase que o dobro da pontuação da Roma, né? Na artilharia aqui da competição nós temos aí o Vinícius Júnior. O artilheiro, rapaziada. Nove gols aí tem o Vinícius Júnior na competição. Nove gols e duas assistências. Ou seja, 11 participações de gols aqui na divisão lendária. Já o Neymar tem seis gols e quatro assistências. Dez participações de gols aí aqui nesta temporada. Bom, na janela de transferências nós temos aqui... Não temos nenhum brasileiro, né? É, nenhum brasileiro aqui na janela de transferências. Podemos usar aqui o nosso agente raro. Será que vem algum jogador brasileiro? Será, rapaziada? Vamos ver. Eu também estou com um agente lendário aqui e eu posso usar também. Mas vou deixar para um próximo vídeo aí o agente lendário. Quem será o jogador, rapaziada? Quem será? Vamos ver. Quem será? E vê... É, não é brasileiro. Então vamos ter que fazer aqui a liberação desse jogador. Caramba, é um jogador aí com 1,95 de altura, mano. Que isso? A altura dele é muito boa, rapaziada. Vamos escolher aqui técnico físico mesmo. Beleza. Vamos agora para o jogo contra o Real Madrid. Sim, Vinícius Júnior e Rodrigo vão reencontrar aí com o Real Madrid. E eu vou ter que escalar aqui o Lodge, rapaziada. Eu vou ter que escalar o Lodge. O Militão também se reencontrar com o Real Madrid, né? Mas o Militão forçou ali o cartão e está suspenso aí dessa partida. Mas Casemiro, Vinícius Júnior e Rodrigo vão se reencontrar aí com o Real Madrid. Então vamos aí para a partida. Então está aí o Brasil vindo aí no seu 3-2-3-2. O Real Madrid vindo aí no seu 4-1-2-3. E autores, o árbitro rola a bola. Está valendo. Domina ali o Martinelli. Já fez o passe para o Bremer. Toca ali no Casemiro. Casemiro recebe. Parte na velocidade. Fez o levantamento. Linda a bola para o Vinícius Júnior. Bateu e é gol. É gol da seleção brasileira. E além do ex, Vinícius Júnior. E o Fran. Faz o passe ali para o Firmino. Firmino recebe. Fez o toque para o Neymar. Clariou. Lá vai a batida. Defendeu o Courtois. É escanteio. Neymar para a cobrança do escanteio. Autorizado. Capricha garoto. Lá vem o passe. Olha o Martinelli. Pegou de primeira. Nas mãos. Na velocidade. Ele é muito rápido. Vai partindo pela linha de fundo. Vai passando por todo mundo. Gabriel Martinelli. Lá vem o levantamento para a Aaron. O Firmino de cabeça para fora. Incrível. Não é possível que ele perdeu esse gol. Levantamento. Olha o Bremer de cabeça. E linda a bola ali no Neymar. Vai sair na cara do gol. Olha o Courtois. Ah... Que isso, mano. É difícil fazer gol de cobertura no Courtois. Ah, não tem como não. O cara é muito alto. Nelly para o Bruno Guimarães. Recebeu o Bruno. Fez o levantamento. É para o Vinícius Júnior. Recebeu. Invadiu. Aralava. O chute. E é mais um frango. Mais um gol de Vinícius Júnior. É, o Vinícius Júnior deve ter combinado ali com o Courtois. Para o Courtois deixar toda a bola que ele chutar e entrar, velho. Não é possível. Nuno Mendes. Antony. Lá vem o levantamento ali nas costas do Martinelli. Recebeu o Vitorcourt. Martinelli tentou levantar. Olha o levantamento. Olha o toque de cabeça. Para fora. O Benzema perdeu ali a chance. Uma grande oportunidade de diminuir o placar. E vamos para o segundo tempo de dois para o Brasil. Zero para o Real Madrid. E vem aí arrasar para o segundo tempo. Recebe. O Real Madrid vai pressionando. Mas olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Pode ser fatal. Olha o passe. É para o Neymar. Vai sair na cara do Courtois. De novo. Bateu. Defendeu. Courtois. Uma muralha na frente do gol. Lá vai o Neymar para a cobrança do escanteio. Autorizado. Lá vem o levantamento. Bremer para tentar subir de cabeça. A bola voltou com o Antony. Lá vai o chute. Tira a zaga. Toca ali no Nuno Mendes. Nuno Mendes. Já fez o passe na frente. É com o Grealish. Recebeu. Lá vem o levantamento do outro lado. O Rodrigo está na marcação. Olha o passe. Tira dali o Renan Lodi. E agora é contra-ataque para o Brasil. Agora é contra-ataque. Olha o passe para o Neymar. O Courtois saiu do gol e tirou a bola. Azar. Recebeu. Tentou o passe. Arremesso lateral ali que favorece a seleção brasileira. Tentando encontrar ali algum espaço. Olha o toque. Dominou. Vai partindo ali pela linha de fundo. Lá vem o levantamento. Olha o Vini. Tentou subir de cabeça. A bola nas mãos do goleiro Courtois. Vai terminar o jogo. E o juiz apita. Fim de papo. Dois para a seleção brasileira. Zero para o Real Madrid. Seleção que jogou muito bem no primeiro tempo. Já no segundo tempo caiu bastante o desempenho. Bom, com isso o Real Madrid foi lá para a nona colocação. O Real Madrid está muito mal aí no campeonato. Né rapaziada? Estamos aí com 24 pontos. E por enquanto só o Atlético de Madrid está na nossa perseguição aí. Né rapaziada? Mas mesmo assim está muito longe. Está 5 pontos atrás aí o Atlético de Madrid. A gente que marcou aí 23 gols. Somos o melhor ataque. E sofremos apenas 1 gol aí. Somos também a melhor defesa da competição. Já na janela de transferências. Não temos nenhum brasileiro de novo. Está difícil rapaziada. Está difícil de vir jogador brasileiro. Não é mole não. Bom, é aqui nas copas rapaziada. Vamos ver aqui como é que está o desenrolar aí das copas. Quartas de final aqui. City contra Tottenham. Milan contra Liverpool. PSG contra Roma. Arsenal contra Aston Villa. Praticamente uma copa inglesa aqui. Olha só. Arsenal, Aston Villa 2. Liverpool 3. Tottenham e City. São 5 aí dos 8 times aqui nas quartas de final. Bom, e na Copa de Exafio Global ainda tem um monte de time aqui. Então vai demorar um pouquinho aí para terminar a Copa de Exafio Global. Bom galera, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. E até o próximo vídeo.